Boa noite a todos, quarta-feira, nossa live de quarta, sempre às 7 horas, aqui no Hamilton pelo Rio, a gente falando um pouco de turismo. Hoje nós vamos estar com o Ricardo Schmozack, que é do turismo adaptado, é um craque, conheço ele há muitos anos, muitos anos fazendo esse trabalho muito bonito na questão. Ricardo já até entrou, Ricardo, já vou convidar você, para a gente começar. Ah, o Ricardo já pediu, o Ricardo é craque nisso. Obrigado a todo mundo que está entrando, Isaías, Renata, Natália, todo mundo já entrando aqui. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. A gente se conhece há tanto tempo de eventos de turismo. Hoje o nosso banner que saiu muito em cima da hora, mas mandei em cima da hora e já foi tanta gente. Pô, vocês dois, se eu soubesse antes, eu ia ter assistido. Nossa amiga, nossa querida amiga Naira, do embarque na viagem também, falou, pô, você tinha que ter me avisado. Eu falei, não vou avisar não, que você vai ficar perturbando a gente com um monte de perguntas. Não vou deixar você com um monte de perguntas. Isso legal. A gente aqui, temos feito sempre aqui, quartas e sábados, às 19 horas, a gente faz esse papo aqui de turismo e a gente aproveitar esse momento que a gente tem tanto assunto que ia atropelando no dia a dia e as pessoas não paravam para planejar, para pensar. Eu acho que é o momento que a gente tem. Eu queria que você falasse um pouco da tua história, o pessoal conheceu a tua história, o pessoal do turismo adaptado que você tem também, que é um sucesso e você poder contribuir com tudo. Vão ter perguntas aqui. Sempre o trade do Rio de Janeiro está sendo muito participativo, trabalhando muito com isso. E eu queria que você falasse um pouco para a gente. Tá certo. Eu vou contar um pouquinho da minha história. A minha história já bem, vamos dizer, na parte que eu me tornei cadeirante. Eu levei um tiro, um sequestro para a Lâmpago em 2001. Então, a entrada para o turismo foi que eu já costumava passear, viajar antes da lesão. E eu queria, vamos dizer, retomar esse prazer da minha vida, mesmo com a deficiência. Porque eu acreditava que, mesmo numa cadeira de rodas, isso não ia ser uma coisa que ia me impedir. Me dificuldar, quem sabe? Impedir, não. Então, eu fui em busca disso, de como conseguir fazer as coisas. Primeiro, os passeios aqui em São Paulo mesmo, ir para o cinema, para o teatro, isso. E depois começar a ir para alguns lugares mais próximos. O esporte me ajudou bastante, né? Eu viajava para campeonatos. E daí, isso me ajudou. Porque eu ia, você ia com a equipe, né? Então, você ia com gente para te ajudar. Daí, isso já me fez pegar confiança, né? E daí, ir para as minhas viagens sozinho, né? E daí, meus colegas com deficiência, eles viam, né? Que eu estava fazendo isso. E eles queriam saber também, como é que eu fazia, né? Mesmo com as dificuldades, eu conseguia fazer meus passeios e viagens. E daí, foi que eu comecei a pegar isso, né? Como uma proposta de negócio. Até por pedido deles, porque praticamente não existia nenhuma empresa que trabalhasse, né? Para essa questão, né? Para acessibilidade no turismo. Eu fui e eu fui fazer uma faculdade, eu achei que eu precisava entender, né? Melhor o que é o turismo, né? Porque o turismo, às vezes, é muito mal entendido por muita gente aí. O que que é, né? Até hoje, o pessoal vem me pedindo, né? Muito questões, já vem direto pedindo viagens. Ela fala, eu quero viajar para tal lugar, não sei o quê. Falei, não, mas eu já trabalhei com questões de viagens, com uma operadora de turismo acessível, mas eu não faço mais isso. Falei, mas você não trabalha com turismo? Falei, sim, mas o turismo não é só viagens, né? Eu trabalho dentro do mercado com turismo, dando consultoria, cursos, isso, para verificar a infraestrutura da acessibilidade no turismo. Então, eu comecei a batalhar bastante, né? Em cima disso. E é um mercado muito, muito grande, muito forte e poderoso, né? Tem muita gente aqui no Brasil, são, pelo censo, né? Acho que esse ano deveria ter um outro censo, né? Que são a cada 10 anos. Mas, então, pelo censo de 2010, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, né? Tem um bilhão no mundo. E mesmo que o Brasil ainda precisa evoluir bastante na questão da educação e no trabalho, que vão ser as forças para fazer a pessoa com deficiência entrar no trabalho, né? E ganhar seu próprio dinheiro, não ficar dependendo da família. Mas, o mercado do turismo, a gente trabalha com o pessoal lá de fora, que já está muito mais evoluído, o pessoal tem muito dinheiro e viaja muito, né? Tem pesquisas lá fora que esse mercado do turismo acessível movimenta bilhões de euros. Então, a gente podia pegar esse pessoal já mais maduro e vir fazer conhecer o Brasil. Eles não vêm conhecer o Brasil porque o Brasil ainda está fraco nisso, né? Então, isso é uma coisa para se pensar bem, né? E quando você fala que está fraco, você está falando fraco na promoção, você sente na promoção em geral ou especial voltado para as pessoas com deficiência, que precisam de acessibilidade? Você acha que é no geral ou específico? Eu acho que o negócio, na verdade, precisa melhorar de todos os lados, né? Tanto de quem oferece, né? Das empresas, né? Sejam hotéis, isso. Uma coisa que eu acho que precisava, né? É que muita gente fala que não está preparado, né? Não sabe como fazer. Então, isso precisava ser preparado. E não só para o turismo, mas do turismo eu posso falar com convicção. As faculdades, as faculdades não ensinam, né? O que é a pessoa com deficiência, o que é o turismo acessível. Os cursos de guias também não ensinam os guias a guiar uma pessoa com deficiência. Então, o idoso, porque não é só a deficiência, né? O mercado dos idosos também estão muito fortes. Então, o pessoal deveria aprender isso, porque isso, na frente, vai ser uma obrigação dele. O pessoal não pode ficar me recusando. Eu falo, não. Então, quer dizer que a faculdade não é para formar um profissional. Se um profissional vai sem essa preparação, ele não é um profissional. Então, precisava já ir desde antes. E nos cursos onde se ensinam a questão do turismo, é ensinar como lidar com as pessoas com deficiência, o que é acessibilidade e tudo mais. E precisava também de um amadurecimento das próprias pessoas com deficiência. E exigir bastante também os seus direitos. Eu acho que aqui, São Paulo, São Paulo é um lugar bem mais maduro. O pessoal está bem nisso. De exigir. Eu falo, isso é meu direito, eu quero isso. O pessoal, em outros lugares, eu vejo que eles são muito passivos. Então, o negócio não tem acessibilidade. Eles ficam na deles. Eles chegam ali num restaurante, só tem escada. Eles pegam, ficam tristes e vão embora. O negócio aqui, o negócio fala, não tem escada? Chama o gerente ali. Quero falar com ele. Fala, onde é que está a entrada? O negócio você tem que ter, não sei o quê. E fala, não precisa brigar. Mas ele precisa sentir que ele precisa fazer alguma coisa. Porque se a gente não se apresenta, a necessidade não é criada e ninguém faz nada. Ele não consegue nem avaliar que tem a necessidade, se ninguém vier falar nada. Ele não tem nem esse sentimento. Eu vou até te dar um exemplo. Aqui, eu sou presidente da Comissão de Turismo da OAB hoje. E eu fiz muito trabalho com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Que, na época, era o advogado, meu amigo, Geraldo Nogueira. Ah, sei, sei. Meu amigo também. Geraldo é um grande cara, um grande parceiro. E nós pegamos e fizemos uma força-tarefa e fomos, as duas comissões juntas, fomos nos pontos turísticos da cidade, nos equipamentos da cidade. Fomos no Pão de Açúcar, fomos no Corpovado, fomos no Aquarrio. Conseguimos fazer uma leitura e poder dar sugestões para que esses equipamentos pudessem tentar receber melhor. As pessoas ficam muito presas, e a gente pensava muito nisso, fazer um selo para dizer que é um equipamento que quer receber o turista, que necessita de acessibilidade. Mas, quando a gente vai para isso, ainda mais na esfera do poder público, a gente tem uma quantidade de regras que é difícil você dar como poder público. Por exemplo, nós fomos, eu vou dar o exemplo do Corpovado. O Corpovado, a gente foi pelo trem do Corpovado, do meu amigo Sávio Neves, que está com a concessão, fez obras, está tudo perfeito. Ricardo Pina, que é o que toca lá, ele sempre preocupado. Mas, por exemplo, a gente está com tudo perfeito, mas a gente tem alguns problemas. Por exemplo, a gente tem a inclinação da rampa da estação de Paineiras. Ela é muito inclinada, ela passa do limite legal, digamos assim. Só que é um problema, há uma pedra natural ali que impede que a estação saia dali ou que se faça uma rampa. Então, eles estão tentando ver como vai fazer uma construção para poder adequar. Só que, para piorar, além de estar junto de uma pedra, embaixo da plataforma é uma via pública, é uma rua. É um problema de natureza com licenciamento, é um problema tão grande que a gente, assim, é o que a gente fala. Você deve sofrer muito isso, eu queria até pedir o teu relato sobre isso. Porque a gente saiu dali e também fomos no Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar, eles estavam ótimos, com várias adaptações, com informações em braile, e com acessibilidade para cadeirante, fizeram uma outra via para não pegar a via mais difícil, que era de pedra portuguesa, tudo certo. Mas é difícil, ainda mais quem está em um atrativo natural, conseguir adaptar de todas as formas para atender. E aí que eu ia te pedir o relato. Você vê o seguinte, é difícil os equipamentos turísticos, de todos que você já foi, conseguir atender a todas as necessidades de acessibilidade. Porque são vários... É a informação em braile, é a rampa de tal tamanho, é o banheiro com tanto de porta. É muito difícil, eu não sei se você já conhece alguns que estão totalmente... Você fala assim, ó, esse daqui eu vou e não tenho nada, não consigo ver nenhum. É muito difícil, né? Não, não, negócio, você... Não conheço nenhum e duvido para atender, porque as necessidades são milhares de necessidades que existem. Um lugar que consiga atender a todas. É muito difícil. Então, você tem que atender um básico, pelo menos, e ir para um razoável aí de... Porque, às vezes, não dá para você seguir normas, né? Eu falo que as normas são uma coisa muito engessada, meio limitada, assim. Então, você tem que ir... Tanto que eu tenho colocado uma questão, um conceito aí que eu tenho chamado de acessibilidade funcional, né? Aquele negócio que funciona mesmo. E não exatamente seguir normas, regras, até porque eu já vi norma, regra implantada que não dá certo. É aquele negócio da teoria e da prática, né? É. Negócio, às vezes, não dá certo. Então, por exemplo, eu tenho um negócio que eu coloquei, foi uma consultoria que eu prestei lá para Bonito. E Bonito é um lugar de natureza, né? Então, como colocar acessibilidade lá? Só que, daí, vi que a coisa não é exatamente colocar acessibilidade ali nos passeios. Até porque, muitos deles, o negócio você não pode, né? Você vai estragar o lugar ali. O negócio tem que ser a natureza mesmo. O atrativo é a natureza. Então, você colocar uma rampa, um elevador... Eu vou visitar a cachoeira. Vai colocar um elevador ali para eu visitar a cachoeira? Não, né? Então, o negócio foi capacitar os guias, né? Os guias é que são acessibilidade ali. Até porque as pessoas que vão para lá, então, elas já estão mais... Mais, assim... Elas já estão para aceitar mais as dificuldades, vamos dizer assim. Que a aventura, a natureza, ali, você fazer flutuação ali no rio Sucuri ou entrar pela mata. Eu falo que sempre a questão da aventura e da natureza é uma dificuldade. Só que é uma dificuldade com prazer, né? Quem vai escalar o Monte Everest? Isso daí não é uma dificuldade. É uma super dificuldade, né? Só que o prazer do negócio é a dificuldade, né? Porque se fosse fácil, não tinha graça, vamos dizer assim. Verdade. Então, o negócio é dar condições na dificuldade, vamos dizer assim. Então, os guias vão fazer isso. O negócio é capacitar eles. Então, consegui guiar um cego, um surdo, um cadeirante. O negócio, eu fui ali, né? Para descer ali para o rio, o negócio tinha uma plataforma com uma escada, assim. Eu estava nessa capacitação. Daí, eu falei, e agora? Como é que a gente faz? A gente pega de frente, de lado, isso, aquilo. Eu perguntei, como é que esse rio, ele tem profundidade? Daí, o guia entrou ali e falou, olha, bate aqui no meu pescoço. Ah, então dá, né? Fala, me pega e me joga. Fala, o quê? O negócio é mais fácil e mais divertido, né? Claro que você não vai fazer isso com qualquer um. Primeiro, você pergunta. Mas, se não, pode ser uma acessibilidade, vamos dizer assim, e até mais divertida, né? É entender quais são as necessidades, quais são as limitações que existem nessa questão da pessoa com deficiência. E, às vezes, quando você começa a se relacionar, né? Se você começa a entender, a conviver mais, o negócio, isso começa a vir mais naturalmente e, depois, acaba desmistificando esses tabus e coisas mais, né? Não, com certeza. E a gente vê o potencial, quando você falou, nesse primeiro momento, na volta do turismo, nós temos convicção que não vai ser o turismo internacional. Então, nós vamos ter que trabalhar o turismo interno, né? E vai ter muita oportunidade, principalmente para esses equipamentos que você, como está falando, já estão preparados para receber o turista que necessita de alguma acessibilidade extra. É o momento deles investirem nesse público. E você sabe que, dentro desse público, também tem gente que tem muito recurso e que pode viajar muito bem para hotéis muito bons e viajar para todos esses atrativos. Deixa eu só dar ricada aqui. Entrou tanta gente legal para a gente falar aqui, que eu tenho que falar aqui a Patrícia Morina, minha amiga Roberta Barreto, que é do SESC, do SENAC. Agora vai brigar comigo depois, eu sempre esqueço. Casado com o Antônio Henrique, do SENAC Nacional, um amor de pessoa, dois amigos do coração. Cátia, aqui do interior do Rio. A Lia, que é consultora no Nordeste. Tanta gente. Vários guias aqui. Eu vi a Sandra, uma amiga minha. O Maurício Werner, que já foi aqui da Rio Turo, hoje também faz um trabalho no turismo. A Joy, nossa amiga da alteraria. E aí eu aproveito, estou vendo a Jane Castro, Isaías Poiares, grandes amigos também. E aí eu aproveito essa puxada da alteraria para te perguntar. Como que você tem sentido os hotéis em si? Os hotéis, há algum tempo já há regulamentação para quartos, para a quantidade de quartos. O que você tem sentido disso? Os hotéis estão evoluindo nesse atendimento? As regulamentações já existem há um bom tempo, mas a hotelaria era muito pouca. O que acontecia mais ou menos era mais os grandes hotéis, as redes, em fazer um, dois quartos. Porque ali eles colocavam uma porcentagem, 5% do total de quartos que deveriam ser acessíveis. Mas em muitos não se cumpria essa porcentagem. Tinha aí um ou dois para ter. E agora, recentemente, veio um decreto que coloca a questão de outra... Que são as ajudas técnicas, que eles chamam. Que é uma dificuldade que as pessoas com deficiência sentiam. Os cadeirantes, por exemplo, de ter uma cadeira de banho. Porque às vezes se adaptava, criava espaço ali no quarto, no banheiro. Mas a gente não precisa só de espaço. A gente precisa de um lugar para sentar, para tomar banho. Então, às vezes davam a cadeira da piscina para a gente tomar banho. E aquilo lá não funciona. A gente precisa de um equipamento mais específico. Às vezes, uma banqueta basculante que tem ali. Mas para alguns aquilo também não serve. Precisa de uma cadeira de banho mesmo. Então, se colocou que o hóspede pode pedir isso para o hotel. O hotel tem que fornecer. Então, você pede na hora da reserva. Ou se não, se você não tiver feito uma reserva antes. Quando você solicitar, o hotel tem 24 horas para te atender. Então, agora ficou na obrigação com mais força. Porque quem sabe antes não estava tão claro, tão específico isso daí. Então, para questões de cardápios, em braile, para cegos, campainha luminosa para surdos. Então, todas essas ajudas técnicas estão colocadas aí. E um aumento do volume das pessoas viajando. O negócio faz o pessoal movimentar um pouco mais. Quando eu estava com a questão do agenciamento, eu via que o pessoal viaja bastante. Mas como eles não encontravam, às vezes, uma oferta aqui no Brasil, eles iam para fora. Então, às vezes, as pessoas não tinham percepção que esse mercado tinha um poder. Porque o turismo local aqui não estava movimentando tanto. O pessoal ia lá para fora. Mas a hotelaria, o negócio, eu tenho tentado criar algumas estratégias para pegar e fazer a hotelaria crescer um pouco mais. Não só da questão do equipamento, mas do atendimento. Uma falha é a informação. Porque a gente já vem antes, primeiro, na pesquisa. Na pesquisa para procurar um hotel acessível. E daí muitos têm dificuldades, porque existem até hotéis acessíveis, mas que não informam isso no site. Ali não está contemplado. Para muitos que colocam, uma vez, eu ainda tenho esperança dessas ferramentas, dessas hotéis de você fazer reserva. Então, pela internet, você não consegue fazer reserva de um quarto acessível. As opções que estão são para quartos comuns. Quarto acessível, você não tem. Você tem que fazer, praticamente, entrar diretamente em contato com o hotel. As empresas, as consolidadoras, elas também trabalham. Então, as agências também não conseguem fazer. Quer dizer, precisa melhorar isso daí. Os hotéis, nas feiras, eventos. Às vezes, eu pego o material, o impresso deles, catálogos. Também, muitos hotéis têm quarto acessível, mas não está descrito nesse material. Então, a impressão que dá é que é feito mais para obrigação. Mas eles não consideram isso como uma oportunidade comercial. Então, precisa evoluir nisso. Vamos dizer assim, as normas, elas já começaram, elas já estão existindo. O que falta é uma fiscalização, as normas, que ainda isso é fraco. A fiscalização no Brasil, em geral, é fraca. E a conscientização, tanto da alteraria quanto dos equipamentos, em ver que esse público é um público com potencial imenso. É isso que a gente está mais ou menos aqui notando. Eu te mandar aqui que mandou. Eu, Ziane, de Sertãozinho, diretor de turismo de Sertãozinho, está aqui com a gente também. E agora você vê como é a importância econômica desse fato. Porque a gente falou de hotel, e você falou, alguns hotéis, eles percebem, fazem, mas não veem como um nicho para eles poderem se valorizar. Eu já acho um pouco diferente, mas aí você teve essa experiência, eu queria que você passasse essa experiência para a gente. Toda hora eu viro a câmera. Eu queria que você passasse essa experiência para a gente, que é o seguinte. As agências de viagem, já existem muitas agências de viagem especializadas ou não? Ou é um mercado que está crescendo? Não, não. Especializadas, não. Negócios existem poucas. Pouquíssimas aí. Negócios que são realmente especializados. Negócios atendem. E às vezes conseguem atender parcialmente. É um pouco difícil também pela questão da oferta. Então, você conseguir fazer um pacote para tal lugar, você conseguir todas as questões, hospedagem, passeio, transporte, guias, tudo isso acessível, é difícil de encontrar. Então, quem sabe, acho que falta um pouquinho da questão de orientação, porque realmente acho que não tem muita informação. De novo, eu bato na questão da informação. E até aproveitando, eu estou colocando, trabalhando, agora estou trabalhando bem em cima disso daí, da informação. Inclusive, eu estou até saindo. Saindo não. Eu estou ampliando o meu campo. Eu sempre trabalhei bastante focado no turismo, mas eu vi que não só o turismo precisa de acessibilidade. Então, estou pegando todo esse conhecimento aí que eu consegui, inclusive visitando outros países, vendo soluções ótimas, e já testadas, comprovadas lá fora, e que aqui o Brasil, às vezes, precisa do... Tem o mesmo problema, então, é aplicar isso no Brasil. Então, eu estou ampliando. Não só para o turismo, para outros, para empresas, educação, clube, escolas, tudo. E daí, eu estou elaborando um curso, um curso online, para falar sobre acessibilidade, indo bem nisso daí, na questão da prática, da funcionalidade, aquilo que funciona. Eu estou também com um projeto, chamado Projeto Autonomia, junto com uma parceira, ela tem baixa visão, uma deficiência visual, e chama Milena Rodrigues. Ela é de Obelândia. Também é muito experiente, porque ela tem a baixa visão desde nascença. Daí, eu falo que já são anos de experiência, e que o pessoal precisa conhecer também. Então, estou indo nessa questão do conhecimento, de palestras, cursos, aulas, consultorias, e tentando ver. Agora, se eu queria... Já tentei com várias agências operadoras, operadoras, mas, às vezes, agências e operadoras muito grandes, das maiores do Brasil. Só que, às vezes, ela não pega isso como um trabalho, um projeto mesmo. Vamos dizer que elas abrem espaço para eu estar lá. É um favor para mim. Não pode ser assim. Para o negócio dar certo, tem que encabeçar isso como um projeto, um negócio mesmo. Com certeza, com certeza. Não pode ser só um espaço, porque a gente vai dar para você aqui. Você ia completar isso aí. Uma coisa que eu já pensei alguma vez, quem sabe, seria reunir o trade hoteleiro, hoteleiro não, das agências, as agências operadoras, e fazer, não falar com eles, não exatamente para uma questão de ganhar dinheiro. Não, nesse momento, não. Para fomentar isso daí. Então, de reunir várias ali para pegarem e me ajudar, inclusive, no meu sustento também, tendo várias, mas para eu trabalhar para o turismo acessível. Então, criar produtos, isso aí, que daí todo mundo, e dar treinamento, capacitação para todo mundo, para todo mundo aprender. Então, com a colaboração de todo mundo, negócio, eu acho que eu conseguiria fazer isso para esse segmento. e daí, quando o negócio estiver fortalecido, aí todo mundo vai ganhar dinheiro em cima disso. Com certeza. Deixa eu só falar aqui, aproveitar que entrou Mário Aju, Mário é um hoteleiro aqui, tradicional, tradicionalíssimo aqui da nossa trade. Alexandre Lucas, eu falei de sertãozinho, o pessoal do Rio, aqui, Araruama, Cabo do Frio e Gusto, está reclamando, Alexandre Lucas já falou. E tiveram duas perguntas interessantes. Uma é complemento da outra e teve uma outra em separado. A Jânia, que é minha amiga também, que percorre o Rio de Janeiro inteiro, ela pergunta, mas não tem uma lei para isso? E a outra pergunta, e a outra colocação, foi a Lia Pacheco, consultora do Nordeste, que ela diz, não, mas tem lei, tem até norma da BNT, então, é o que a gente está frisando. Existem as normas, existe a BNT, dando as condições de como fazer, só que o mercado, que a gente falou, não se conscientizou desse público ser um nicho econômico para eles. Se eles voltarem para isso, eles vão ter lá o turista que necessita do cardápio em Braille, ou da banqueta no banheiro, ou da campainha luminosa. De novo, mexi. Eu estou aqui demais. Toda hora eu mexo aqui para o meu quarto. Eu não quero que vocês me vejam. Então, o que acontece? O mercado ainda não viu esse nicho como um nicho econômico. Apesar dessas normas já existirem, se eu não me engano, será? Você tem ideia? Você lembra de quando foram as normas? Tiveram as normas primeiras da Embratur, depois, quando passou o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo também já lançou essas normas. Já tem bastante tempo. E tem normas locais. Só que, assim, eu vou dizer para vocês, é uma coisa que a experiência que o Ricardo está passando, para quem é aqui do trade, quem é hotereiro ou de equipamento, é isso que ele falou. Existem as normas, mas, às vezes, há uma necessidade funcional. Às vezes, quando o cara vai fazer o banheiro que tenha 75 centímetros, que é aquele negócio que só o arquiteto sabe o tamanho da entrada daquele banheiro. Quando você abre a porta, é tão difícil para o cadeirante, por exemplo, conseguir entrar, que atendeu a norma, mas não resolveu o problema. Em outros lugares, tem o tamanho que dá para entrar a cadeira, ou de um jeito, e fica muito mais fácil da pessoa que necessita entrar. Então, são coisas que você tem que adequar. E você tem que saber, é o que você falou muito bem, é a utilização funcional. Tem que ser funcional. Não adianta a pessoa chegar lá, estar preenchido. Ah, tem uma informação em Braille, a 5 quilômetros dali, o cara tem que se mover de onde ele estava, que é o lugar que devia ter informação, e a informação está longe disso. Aproveitando ali até botou, foi em 2012. Obrigado. Segundo colegas mais entendidos da questão do direito, nossas leis são as melhores e mais completas do mundo. Só que não funciona. É uma exerção ótima. É uma exerção ótima. Eu posso dizer isso. Eu estive sentando com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o nome da nossa comissão aqui no Rio. Aí as normas são ótimas, mas acontecem aqueles dois problemas habituais, que é a falta de conscientização de quem precisa fazer e a falta de fiscalização. É uma coisa que acontece. Não é uma coisa do turismo, é uma coisa de todos os sentimentos, de todas as atividades econômicas. Vou dar um exemplo, por exemplo, num shopping aqui de São Paulo, mas isso é só para ilustrar a questão da funcionalidade. Ali você vai pelos elevadores até ali no andar dos cinemas, no último andar. Você sai do elevador e tem um desnível ali, tem uns dois, três degraus. E daí colocaram uma plataforma ali, certo? Só que aquela plataforma, ela não é um equipamento livre, como um elevador, que qualquer um chama. Ela precisa ser acionada por uma chave. E essa chave está em poder dos funcionários, só que não fica nenhum funcionário ali do lado. Então você sai do elevador e tem a plataforma, mas cadê o funcionário? Então tive que esperar alguém sair do elevador e pedir para ele chamar um funcionário. Aí o funcionário veio, só que acho que ele tinha esquecido, ele não lembrava mais como era o processo para ligar a plataforma. Daí, então, eu peguei ali e falei, são dois, três degraus aí, você me ajuda e me carrega ali para baixo? Mas, veja bem, ali tinha espaço suficiente para você fazer uma rampa. Para que foram colocar uma plataforma ali? A plataforma é muito mais cara, fora que ela não só dá instalação, ela precisa de manutenção e ficar manutenção sempre. E a funcionalidade, aquilo lá não me dá autonomia, não me dá independência, eu preciso de alguém, não fica ninguém lá. Então, o negócio foi feito errado. Tem acessibilidade? Tem. Vamos dizer que em termos tem, mas não funciona direito. O negócio... Eu vou te dar um exemplo que acontece em todo, eu sei porque, por motivos pessoais, eu tenho uma pessoa que necessita também e que tem vaga de pessoas com acessibilidade. Quando ela chega em... Vou dizer em 90% dos estabelecimentos que têm vaga, porque hoje é lei, é obrigatório, tem um cone na frente da vaga. O que a pessoa faz? Se a pessoa necessita, ela não tem como descer para tirar o cone. Não tem o funcionário para fazer. Então, é uma coisa que você parece assim, tudo bem, a gente entende que o cone está ali também por culpa da população, que não tem consciência. Não tem consciência que aquela vaga não é para ser usada em nenhum minuto. ela vai ser usada para quem tem a necessidade. Então, isso acaba o cone ficando ali para marcar, digamos assim, essa... Só que ela acaba sendo... Um cone acaba sendo prejudicial e tirando a vaga, porque se a pessoa chega e não tem como fazer, não tem isso. Deixa eu só dar aqui. Realmente foi bem lembrado aqui, a Eusiane lembrou bem, que a cidade de socorro em São Paulo é uma referência no turismo acessível. Ela botou até do Estado, e eu vou dizer que não é só do Estado, eu entendo que é do Brasil inteiro. Falou de esporte de aventura acessível. Está aqui na nossa live até o Fábio Nascimento, que foi o primeiro a fazer, se eu não me engano, o rapel com cadeirante aqui no Rio de Janeiro e está aqui com a gente. E tem uma pergunta da Jânia. A Jânia perguntou para o Ricardo qual a atitude de um cadeirante deve ter quando tem necessidade de se hospedar em um município. Na verdade, como eu conheço muito a Jânia, eu posso dizer que ela está falando do interior, que ela, quando chega no interior, vai procurar aqueles hotéis pequenos e tal. Deve ser muito difícil, não é? É, deve ser bastante difícil. Você tem que... Uma das coisas é ver a necessidade da pessoa. A pessoa tem que entrar em contato ali com o lugar onde você vai com o hotel e ver como são as condições ali. Porque dependendo da deficiência, mesmo que não seja totalmente adequado, às vezes a gente ainda consegue se virar de alguma forma. Mas é preciso fazer uma pesquisa. O negócio ruim é que às vezes a pesquisa, como eu falei, a informação às vezes não está tão boa aí nas questões. Ou uma das coisas aí também que eu acho que eu vou fazer também é criar alguns guias aí. Negócio como sugestões, né? Negócio então para o Rio de Janeiro aí, botar os roteiros, isso, aquilo, alguns hotéis e tudo mais para dar uma base melhor para aquelas pessoas que às vezes têm uma insegurança em ir para o destino e não ter uma base. E que às vezes, por tantas coisas que a gente passa de hotéis, quer dizer, não só hotéis, qualquer lugar, que às vezes o pessoal, às vezes não é nem por maldade, mas o pessoal acha que eles, sim, estão acessíveis. E daí eles falam que estão acessíveis e daí você vai e a coisa não te atende, né? Ou também às vezes acontece o contrário, também já vi, de gente que tem um medo de falar que é acessível e tudo mais, o negócio... Mas o lugar oferece condições. Na verdade, você não tem que falar, isso daí é muito subjetivo também. O negócio de eu falar, eu sou ou não acessível? Acho que qualquer lugar é acessível, depende para quem. O negócio tem um lugar que é acessível para mim, mas não é acessível para um cego, ou pelo menos para um cadeirante como eu, o negócio pode ser acessível, mas para um tetra não é acessível. Então, na verdade, você é falar o que você tem, o que você oferece de condições. Aí a pessoa, sabendo o que você tem, ela vai saber se aquilo serve para ela ou não. E não você falar que eu sou acessível. O negócio... Aí fica muito subjetivo, assim. Eu vou te dar um exemplo. Sabe a coisa que mais me entristece? Me entristece e me dá vergonha. Que um dos lugares que eu ia, que era o mais, digamos assim, com maior consciência acessível, se chamava Disney. Os parques da Disney tinham que ter uma consciência acessível impressionante. Eu vou dizer que de quatro, cinco anos para cá, eles tiveram que mudar os protocolos por causa dos brasileiros. E isso é a pior coisa que tem. Assim, a gente vê uma coisa que estava dando certo e nós estragamos. Porque lá chegava a família americana com quatro, com cinco. Aí tinha uma pessoa que precisava ser acessível. Uma pessoa levava ela, os outros três ficavam na fila. brasileiros chegam, não. Primeiro já viaja todo mundo, a família, dez, doze, não sei o quê. Tem uma pessoa acessível, os 150 que estão nesse grupo têm que entrar junto. Isso acabou com a política acessível que era tão boa da Disney. Isso porque não tem como. E eu vou dar exemplos que eu vi isso acontecendo e estou falando do brasileiro para a gente mesmo se conscientizar. Foi o que você falou no início. Precisamos de divulgação, de conscientização. Por quê? A mesma coisa aconteceu no aeroporto. Eu estava lá, realmente uma pessoa que necessitava acessibilidade. Foi a pessoa com ele. foi a avó, provavelmente, foi com o filho levando. E tinham mais dez pessoas. O atendente até foi educado e perguntou são todos da mesma família? Ah, são. Mas assim, você via que um era o primo do primo do terceiro primo. Então, assim, falta essa consciência que quando ele faz isso, ele atrapalha outra pessoa que há necessidade que vai entrar junto, que teria mais uma pessoa só para entrar. A gente tem que compreender. E aí é que é a questão de conscientização. Você sabe que, de repente, está viajando a esposa e o marido que um deles precisam de acessibilidade. Com dois filhos, com três filhos ou com dois filhos e um primo que está ajudando, tudo bem, aí pode entrar. Mas você sabe que, se entrar essa família, mais o irmão dela que está com mais a família dele toda, com cinco, seis, isso vai atravancá-lo, a operação que vai estar sendo feita para facilitar essa sensibilidade. Então, é o que você fala, divulgação. Brasil, divulgação turística, a conscientização da população. A população tem que conscientizar. E aí a gente torce, porque a gente está passando por esse momento de pandemia, isolamento. A gente espera que nós vamos sair todos melhores depois disso. Acho que a gente vai sentir o que aconteceu. E talvez isso seja um aceno, aproveitando a palavra cenário aqui, o aceno de um futuro melhor nessa conscientização. Chegou uma pergunta aqui, Ricardo, eu queria te fazer, em relação aos museus. Como é que é o tratamento, os museus no Brasil, principalmente, como eles estão nesse tratamento de acessibilidade para as pessoas que precisam? Eu vejo os museus já uma movimentação maior aí, né? Tem museus muito bons aqui. A Pinocoteca aqui de São Paulo, ele é um museu muito bom. Ele consegue atender a todos. Eles criaram um programa de atendimento ali para pessoas com deficiência. então, você tem acessibilidade para pessoas com deficiência física, entradas, elevadores, então você tem acesso a todos os lugares. O museu é uma coisa um pouco mais complicada para quem tem deficiência visual, né? Porque, imagine, o museu é um lugar visual, né? Então, os quadros ali, não adianta você tatear o quadro, você não vai conseguir ter e às vezes colocar o título, o nome do quadro em braile, mas só ver o nome, né? Não tem graça nenhuma. Então, eles têm, por exemplo, programas de maquete, uma representação em maquete de um, ali, uma paisagem ali que tem uma canoa, não sei o quê, então eles têm uma maquete ali, que é claro que não dá para fazer isso com todas as obras, porque são centenas, mas para algumas obras importantes, eles têm em 2D também, alguns em relevo e alguns que são retratos, tem um ali, um quadro que é de um caipira, com chapéu de palha, isso, eles têm esse chapéu de palha e colocam, fazem uma brincadeira para você entender o quadro. Tem questões de áudio-guias, áudio-vídeo-guias, o áudio-guia fazendo a descrição do que é o quadro, do que é o coiso, lá eles têm uma galeria, a galeria tátil de esculturas, essa está liberada só para cegos mesmo, mas que eles podem tatear a escultura e entender melhor. Daí, o vídeo-guia também, isso é bom, por exemplo, para você colocar a questão da interpretação em libras, porque a libras é difícil você arranjar alguém, o ideal seria ter um funcionário que soubesse isso, inclusive, tem um museu, tem o aqui em São Paulo, ele tem um funcionário-guia, um surdo, e que ele trabalha no administrativo, mas, quando tem a necessidade, ele foi capacitado para ser um guia, daí é bem melhor ser uma pessoa, mas, na dificuldade, você faz a explicação em libras e você tem um vídeo-guia ali para o visitante surdo, então, os museus estão tentando, estão se colocando, eu vejo um esforço bastante grande da parte dos museus, ainda não são todos, mas... Mas alguns, Então, eu tive... Deixa eu dar boa noite aqui, Antônio Galvão, esse aqui, se tem uma pessoa que sabe os números do turismo econômico do Rio de Janeiro, se chama Antônio Galvão, craque dos números da RioTour, nossa professora, sempre professora, Tânia Omena, está aqui com a gente, muito querida, tem... Aí a Renata, essa, uma amiga, está falando aqui, que acaba sendo inviável financeiramente adaptar quadros dos museus aos cegos. É difícil, a gente tem que ver... É o que o Ricardo contou muito bem, você tem que dar, você tem que mostrar as necessidades para o museu tentar adequar as pessoas, porque ele às vezes não sabe, é o que você falou, faz uma rampa, mas tem outra necessidade muito maior que ninguém percebeu, só quando você vai lá no dia a dia que consegue perceber por você ter essa necessidade, e você dá esse feedback a quem está administrando. Eu também vejo os hotéis, os museus avançando nisso, Ricardo, eu tenho visto vários bem avançados. Tem um museu, não sei se você chegou aí, é o Museu da Gente Sergipana, se eu não me engano, é esse o nome, o Museu da Gente Sergipana de Garacaju. Ele é um museu excepcional de você sentir, de você ver o que está acontecendo, e quem vê, pode ver, mas também de você sentir som, barulho, muito áudio quando você quiser botar para ouvir, mas não é um museu muito grande, então eles têm a possibilidade de fazer isso, mas é um museu ideal. Aqui é o nosso. Pode falar, pode falar. Para colocar, é que de números e coisas de museus eu não tenho exatamente para falar, mas eu posso falar do que foi falado aqui, até citaram, lá do Parque dos Sonhos lá em Socorro. Ali, o Parque dos Sonhos, ele foi num projeto do Ministério e tudo mais e foi aos poucos se adaptando e hoje ele é muito muito bom ali, todos os chalés ali do Parque dos Sonhos são acessíveis, você não tem que exatamente escolher, todos são acessíveis. E do proprietário, José Fernandes, que eu conheço, ele, o discurso dele é que o sucesso dele, porque ele já ganhou vários prêmios e ele diz que o sucesso dele é ter acreditado, ter investido em acessibilidade, porque você está abrindo portas para muito mais gente. A média é que uma pessoa com deficiência ela vai no mínimo com dois acompanhantes, ela nunca vai sozinha. Então, você não está fazendo isso só para a pessoa com deficiência. E se você não tiver acessibilidade, você pode estar perdendo gente aí, porque a pessoa fala, bom, então, não tem acessibilidade, então eu não vou. E vou levar minha família para outro lugar. então você está perdendo gente e você nem está sabendo. A média da ocupação hoteleira nacional, o negócio, o Parque dos Sonhos, a taxa de ocupação é mais alta do que a média nacional. Então, quer dizer, ele está conseguindo com essa questão de acessibilidade ganhar muito mais do que toda a hotelaria está buscando aí. que é a taxa de ocupação e tudo mais, divulgação, prêmios, ele já está no quarto empreendimento. Ele abriu um, Terra dos Sonhos, que é um hotel de contêiner, e mais um, outro que esquecia o nome, mas já cresceu muito com base nisso, na acessibilidade. Com certeza, todo mundo fala de socorro, fala de acessibilidade, fala dessa forma. Por exemplo, eu vejo aqui uma coisa que eu trabalhei muito e pretendo continuar trabalhando, muita gente fala da questão da smart city, das cidades inteligentes. Sim. E uma questão que seria muito boa para quem necessita da acessibilidade, por exemplo, é saber os estacionamentos, as vagas para pessoas acessíveis que hoje, por lei, tem uma quantidade por cada número de vagas na cidade, para você saber onde tem, para você até poder se direcionar, se dirigir àquela vaga. Óbvio que você fica mais caro, mas há soluções inteligentes também de você mostrar se ela está ocupada ou não. Tem vários... E não é um valor tão caro. O que dá trabalho é você fazer mapeamento. Já tem aplicativos, a gente não falou aqui, mas tem vários aplicativos de acessibilidade, tanto para smartphone, para computador, para mobilidade, mesmo numa cidade. Já tem vários, eu já conheci até alguns, mas isso acontece, não tem jeito. Se você conseguir fazer a cidade inteligente, você também consegue passar mais informação para a pessoa que necessita dessa acessibilidade. Teve uma pergunta aqui, e aí, Ricardo, eu vou te passar essa pergunta e vou pedir que você já faça o encerramento, já comece a se despedir, porque a gente já está acabando. Só o Martins da Pessoal que eu preciso sair da sala, amei, quero saber as próximas lives. Aqui as minhas são todas quartas e sábados, só segue aí o Instagram, Hamilton pelo Rio, que você vai ter todas de turismo. Perguntaram o seguinte, a Lilian falou que as pessoas que investem em acessibilidade aumentam a sua visibilidade e aumentam o público, realmente acontece isso. A Renata perguntou o seguinte, deixa eu dar um abraço também que entrou aqui minha colega, Thais, advogada da nossa Comissão de Turismo também. Quanto aos shows e casas de espetáculo, como é que está a acessibilidade nesses pontos? O negócio está melhorando, está melhorando bastante aqui. Tem tido bastante iniciativas de audiodescrição para cegos e interpretação de libras para surdos. Na acessibilidade dos lugares, dos teatros, cinemas, e tudo mais, o negócio está crescendo, mas fica um pouquinho de novo na informação, porque a peça que tem a audiodescrição, por exemplo, o que eu vejo é que isso não é divulgado pelo teatro e não é divulgado pela produção da peça ou é divulgado muito, não de uma forma tão legal. as coisas, às vezes, o pessoal que vai para lá é do grupo do WhatsApp do profissional que faz a audiodescrição, porque ele está em um grupo com um monte de cego, daí ele joga ali no grupo e quem vai lá são esse pessoal do grupo, mas o grupo é uma parcela muito pequena, onde é que está a divulgação, isso não aparece, às vezes nem procurando você consegue ver isso, então, sem uma divulgação legal, correta, negócio não, você não vai conseguir público, o pessoal ainda está muito falhando nessa parte em fazer uma organização, em ter um planejamento e a informação é uma coisa muito, muito importante. Você pode se despedir, Ricardo, porque isso está acabando aqui. Eu tenho aí muitos planos em relação ao turismo e acessibilidade para os anos em geral, espero conseguir colocar, eu estou tentando colocar a minha questão de fazer o pessoal não é só uma questão de ter meus serviços, não, porque eu vejo muita gente que investe, investe e às vezes o negócio é errado, mas eu vou ver ali, eles não procuraram alguém que conhecesse, às vezes o pessoal é enganado, porque tem, pegou alguém que falou que conhecia, mas esse alguém só falou isso para ter o serviço, então, bom, eu estou colocando aí para ensinar as pessoas, porque não adianta ficar o conhecimento só para mim, então eu quero compartilhar esse conhecimento, é por isso que eu estou fazendo a questão dos cursos e para ter bem esse entendimento e bem para resultado, não quero ensinar norma, agora eu quero mostrar para você como você vai ter resultado, e como isso vai funcionar e como é que vai deixar o pessoal satisfeito, então é tudo isso, a divulgação, marketing, atendimento, os equipamentos e tudo mais, para o pessoal me seguir, turismo adaptado, tem o site, face, insta, isso, Ricardo Chimozacai também, negócio, às vezes meu nome pode ser um pouquinho complicado, mas, se procurar turismo e acessibilidade, essas palavras-chave, eu estou bem presente na internet, ou pelo turismo adaptado, você também consegue achar o Ricardo Chimozacai, que em breve, aí eu vou estar meio, não abandonando o turismo adaptado, mas o site, se bem que o site vai estar redirecionado para o meu novo site, então, me procure, acompanhe, porque eu sempre coloco novidades, e me busque, se vocês querem fazer alguma coisa, para acessibilidade, venha, pelo menos, bater um papo, negócio comigo, não cobro para bater papo, claro, Ricardo, obrigado, obrigado por todas as informações, tudo que você deu para a gente, é isso mesmo, eu acho que a gente discutiu turismo, a gente planejar para as cidades inteligentes, para o nosso país todo, que a gente precisa, quero dar uma boa noite para todo mundo, faltam segundos. é o mercado